Fala galera, Bruninho, sua 7 de volta, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência aí a nossa sériezinha no modo transit, a nossa jogatina principal. E aí vocês viram que no último episódio eu tava chegando na cidade, fugindo lá de um probleminha causado pelo boss lá na sala, na casa de energia. E aí eu cheguei aqui na cidade agora e queria mostrar pra vocês como é que eu faço pra sobreviver quando eu tô aqui, que tipo de estratégia eu uso pra ficar vivo aqui na cidade. Isso eu tô mostrando todos os locais em separado pra você, pra você que de repente gosta de ficar onde tá a caixa randônica aí e tal. Mas enfim, a estratégia aqui ela é simples, é o círculo de sempre, não tem bons locais, mas eu achei esse localzinho aqui que é razoável, vai, ele funciona bem. Mas ele é um pouquinho arriscado, vocês vão ver daqui a pouquinho o que eu falo com relação ao risco, porque tem esse monte de lava aí no chão, cara. E a gente tem que tá sempre atento, tem que tá sempre com cuidado. Esse círculo aqui é embaixo da escada ali que vai pro Juggernog, então é a área mais ampla que tem por aqui. Só que como eu falei, ela exige um pouco mais de experiência pra você no modo zumbi. E cara, não confunda quando eu falo que você precisa de experiência no modo zumbi. Olha aí o que eu falei a respeito do risco que você corre, por tá sempre com lava, você viu que eu tava pegando fogo e eu tomei dois hits e fiquei muito vermelho. Se eu tivesse tomado um terceiro hit, eu teria morrido quando o Juggernog me protege aí até seis hits. Então, se você tiver pegando fogo, você vai tá muito mais fraco, muito mais frágil, então eu não recomendo que você faça isso se você não tiver muita experiência. E o que eu tava falando é a questão da experiência, pra você não confundir experiência com habilidade. Cara, às vezes tem muito jogador que é muito habilidoso no multiplayer e acredita que vai chegar no modo zumbi e vai se dar super bem. Não é bem assim que funciona, cara, porque você precisa, em primeiro de tudo, manter a calma. Eu sou um jogador que não sou muito habilidoso, eu acho que eu me dou um pouco melhor no modo zumbi, porque eu tenho bastante paciência e bastante calma. E essa é a principal dica pra você se dar bem nesse modo, cara. Como aconteceu comigo ali naquela hora, eu fiquei super vermelho, faltava um hit pra eu morrer. Se eu me desesperasse, se eu entrasse em pânico, eu tava morto. Então, esse é o tipo de experiência que você tem que ter pra jogar bem no modo zumbi e pra fazer a estratégia nessa área do mapa aí. Então, como eu tô falando pra vocês, é assim que eu vinha fazendo pra me manter vivo na cidade, mas isso em breve talvez mude, eu ia falar que vai mudar, mas talvez mude. Eu hoje recebi a dica de um brother aí que ele tá usando uma estratégia um pouquinho diferente aqui na cidade. Inclusive, ele falou que é a que ele tá usando geral pra estratégia easy aí no modo transit. Eu ainda não experimentei, vou experimentar a dica dele. Visualizando assim, parece que vai ficar bem mesmo, parece que vai ficar numa boa, mas ainda não experimentei. Vou experimentar, vou gravar e vou trazer pra vocês em breve, se de repente for realmente melhor. Se for mais ou menos igual aí, eu perceber que de repente não ajudou tanto, que dá pra fazer as duas da mesma maneira, eu vou manter essa. Bom, tô mostrando agora pra vocês aqui que eu entrei aqui no banco, ó, pra fazer um depósitozinho de um dinheiro, na verdade, de uma pontuação. Se fosse dinheiro de verdade, eu estaria feliz, cara. Eu queria que a gente pudesse converter isso em dinheiro, porque ao longo da minha jornada no modo zumbis aí, eu já acumulei bastante ponto, mas enfim, essa dica do banco aí, cara, eu tô mostrando pra vocês, porque no último vídeo que eu trouxe lá, como a gente comprava o Galvan Knuckles, a galera, ou da Jet Gun, agora já não me lembro bem, mas enfim, num desses dois vídeos, a galera reparou que eu tava no segundo round e eu já tinha comprado quatro perks, e já tinha comprado uma arma, ou tava com dinheiro pra comprar uma arma, algo assim, não me lembro bem. E é porque eu guardei esse dinheiro aí, galera. Se a gente pode botar um dinheiro naquele banco ali e chegar numa partida diferente, depois que a gente morre ou depois que a gente abandona essa partida aí, e buscar esse dinheiro de volta, o dinheiro fica acumulado lá. Eu tinha dito pra vocês, inclusive, isso eu mostrei já pra vocês no novo vídeo que eu ensinei o Pekka Punch, eu tinha dito pra vocês, inclusive, que eu não tinha certeza se a gente podia pegar numa partida diferente, e pode sim, né? Aliás, galera, eu queria aproveitar pra falar com vocês o seguinte, eu tô pra fazer um vídeo, mais pra frente não vou fazer agora não, porque ainda estão faltando algumas coisinhas aí, algumas pendênciazinhas, mas eu tô pra fazer um vídeo de um complemento, umas atualizações de tudo que eu mostrei pra vocês agora. Por exemplo, eu mostrei pra vocês, na época que montei o escudo lá, aquele escudo zumbi, que eu só tinha achado duas posições pra onde podiam ficar aquela porta, que é uma das peças da construção do escudo. Então, eu já achei o terceiro local, eu queria mostrar, atualizar isso pra vocês. Também, quando montei a Jet Gun, aquela turbina, a primeira peça que a gente pegou, eu mostrei dois locais, eu já achei o terceiro local, fica ali bem pertinho daquela poça de lava que eu mostrei a vocês, mas eu queria fazer em vídeo todos esses complementos, algumas informações que ficaram faltando a respeito da Jet Gun, por exemplo. Me perguntaram se dava pra fazer Pekka Punch, me perguntaram se dava pra depositar ela na geladeira. Então, todas essas questões. Bom, Pekka Punch eu sei que não dá pra fazer, eu já testei, realmente ficou faltando falar isso no vídeo. Se deposita ela na geladeira, eu acredito que não. Eu não fiz o teste ainda, mas eu tô quase convicto de que a gente não consegue. Então, vou fazer um complemento mais pra frente aí, só pra mostrar essas coisas pra vocês, beleza? Bom, agora eu deixei uns zumbizinhos vivos aí, no finalzinho do round 16, e tô pegando aquele caminhozinho de volta lá pra Casa de Luz, pra poder te mostrar, finalmente, pagar o débito aí da Trap de Energia. Aliás, outro complemento que eu vou estar fazendo, provavelmente em vídeos separados, é a utilização desses equipamentos. Porque eu montei o escuro zumbi, montei essa intrigã lá na fazenda, e montei aqui a Trap de Energia. Mas, quer dizer, tô montando agora. Mas eu não mostrei pra vocês exatamente como é que a gente utiliza, né? Eu falei como utiliza, se você, de repente, tava vendo o vídeo, você sabe utilizar, mas eu não cheguei a mostrar isso em vídeo. Acho que seria legal, de repente, tem gente que ainda não tem o jogo, quer ver esses equipamentos funcionando. Então, eu provavelmente vou estar fazendo isso em vídeo também, beleza? Bom, aproveitando que a gente tá numa caminhada longa aí, ó, já mostrei pra vocês, inclusive, que com a Bowie Knife fica mais fácil passar esses rounds aí. Com o Galvan Knuckles também. Rounds não, né? Na verdade, esse caminho com esse Wolverinezinho que fica pentelhando a gente. Com o Galvan Knuckles também, cara. É um hit, um kill. Se ele grudar na tua cabeça, você vai dar dois hits. Aí ele sai fora, né? Com a Bowie Knife, você tem que dar três hits, se ele já tiver grudado na tua cabeça. Mas é um hit também, né? Eu não testei a Galvan Knuckles ainda no boss, cara. Não sei como é que ela funciona, se dá dano, se não dá dano. A gente sabe que pra matar ele eu já recomendei a facada. Ou a EMP Grenade. Então, a gente tem que ver no boss. Eu ainda não testei. Fica aí pra mais um complemento. Aliás, cara, a gente tá com uma semana chegando aí de Black Ops 2. E eu já trouxe, graças a Deus, bastante conteúdo aí. Eu pesquisei bastante coisa. Vocês sabem que eu não tô vendo vídeos. Eu tô pesquisando tudo sozinho, correndo atrás de tudo sozinho. Exatamente por isso vão ficar esses complementos aí. Se eu estivesse vendo algum tutorial, ia ser mais fácil pra passar pra vocês. Porque eu já ia saber exatamente de tudo que eu fiquei devendo, né? Então, como eu não tô assistindo as coisas, eu vou fazendo uns pouquinhos esses complementos. Mas eu acho que em uma semana a gente caminhou bastante, cara. Eu tava vendo aqui o histórico de vídeos da última semana do canal. Eu fiquei super feliz, cara. Teve bastante conteúdo. Eu achei que eu ia mostrar bem menos coisas. Bom, agora eu tô mostrando agora aqui a última pecinha. Eu encontro ela naquela janelinha ali, nesse barril. Ou na janelinha ali do outro lado da ponte. Deixa eu pular aqui com cuidado, porque eu costumo errar. Ou nessa janelinha aí. Já mostrei pra vocês a posição das últimas peças. Das outras duas peças. Da bateria e daquela armaçãozinha de metal. Ficou faltando só isso aí. Parece ser um tubo de TV. Né? Parece ser. Não tenho certeza não. Talvez vocês nem conheçam o que é TV de tubo, né? Eu que tô um pouquinho velho aí. Tive muito disso na minha casa. Enfim. Eu tava aqui na época de pesquisa ainda, tá vendo? Eu até atirei ali. Onde fica o fio da Jet Gun. Ainda não tinha descoberto tudo. Aqui tem uma pecinha, uma tabuazinha de madeira. Eu acredito que pro easter egg. Tô correndo atrás do easter egg ainda, como eu falei pra vocês. Eu vou correr atrás essa semana, galera. Se eu não achar essa semana, eu vou assistir um vídeo pra poder trazer um tutorial pra vocês. Mas eu espero encontrar, porque... Pra mim perde a graça, né? Por isso até que eu não tenho assistido vídeos, não tenho feito nada. Porque eu acho que o gostoso é a gente descobrir. O gostoso é a gente ficar procurando as coisas. Mas se eu não achar essa semana o easter egg, eu não vou deixar vocês na curiosidade. Não vou ficar em débito com vocês, não. Eu vou lá, vou procurar, vou assistir. E aí eu trago pra vocês o vídeo, beleza? Bom, estamos chegando aqui ao finalzinho. Tô vendo que eu tô indo pegar um ônibus aqui, ó. Pra voltar pra cidade. Eu tô aqui só esperando pra ter certeza de que o Crawler vem comigo. Caso ele não venha, ele ficar na cidade quando eu pegar o ônibus, ele morre e começa um novo round. Então eu não quero que isso aconteça. Mas enfim, daqui a pouquinho tem a parte 6 da nossa série aí. Sim, ela vai continuar. Eu tenho dicas melhores pra trazer pra vocês aí em breve. E eu vou tá fazendo daqui a pouquinho. Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Tchau, tchau. Obrigado.